Eu sou o Silvânio Martins de Paulo, sou representante lá da Associação P.A. Canabrava, município de Unaí, e estou aqui na reunião aqui para dar um apoio para o nosso deputado aqui, o Zé Silva, e também não porque ele que é o deputado que está nos apoiando aqui nos assentamentos, não só nos assentamentos, todos os fazendeiros aqui de Unaí, do município de Unaí. Então, no dia 7 de outubro, eu peço que vote para o Zé Silva. Está aqui, 7777. Legenda Adriana Zanotto